Que batida é essa e na balada é sensação Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje a gente vai se divertir dessa festa linda Não vou mais sair comigo, vem cantando Eu tô tranquilão, cadê vocês? Tô com uma boa, curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão, cadê? Tô com uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Que batida é essa e na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje a gente vai se divertir dessa festa linda Não vou mais sair Comigo vem cantando Eu tô tranquilão, canta mais Tô com uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô com uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô com uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Na palma da mão lá em cima, vem! Bate na palma da mão Eu tô tranquilão Eu tô curtindo o batidão MC Leozão Obrigado mais!